E aí galera, tudo jóia? Prontos para mais uma receita? A receita de hoje é o tabule de origem libanesa, mas com um toque especial do Mr. Cats. Você quer aprender? Então vem comigo! Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. Vamos começar? Bom, para fazer o tabule, a primeira coisa que eu fiz foi deixar meia xícara de trigo fino para químio de molho em água filtrada. Eu coloquei em uma vasilha, cobri de água filtrada e deixei por 15 minutos e dremei. Por que eu deixei só 15 minutos? Porque eu não gosto do trigo muito mole, eu prefiro sentir um pouco mais o trigo. Aí a receita vai de cada um. Vamos pegar esse trigo e colocar em uma vasilha da salada. Aqui eu tenho três tomates maduros cortados pequenininhos sem semente. Vamos acrescentar. Uma cebola média picada. Uma xícara de cebolinha fresca picada. Uma xícara de salsinha fresca picada. Meia xícara de hortelã picada. Se você quiser mais hortelã, você pode colocar uma xícara. Um dente de alho cru picadinho. Uma colher de café de lemon pepper. Sal, a gosto. Pimenta do reino, a gosto. Aqui eu tenho o sumo de um limão pequeno taitinho. Se o limão for maior, você coloca meio limão. Meia xícara de azeite extra mesmo. E vamos misturar essa belezura. Uau! Olha que maravilha! Uau! Você precisa sentir o cheiro e experimentar. Tenta fazer a receita e me fala como é que ficou. E a prova dos nove do tabule. Será que tá bom? Um jeito que eu gosto de comer esse prato é assim, ó. Eu pego o pão folha, passo o húmus, coloco o tabule e coloco a casta. Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.